Quem sou eu para assumir tão grande mistério? Guardar um bem tão precioso, deixar o mundo tão cego pela impureza. Mas como se dará isso se não conheço homem algum? Onde você estava? Você estava aqui o tempo todo na minha marcenaria. Eis a madeira preciosa. Um dia serás recebida como um dom. Por que estavam me procurando? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.